Nosso relatório anual é pioneiro no setor jurídico brasileiro e demonstra o nosso compromisso com a transparência. Por isso, buscamos inovar em seu formato e conteúdo, privilegiando sempre o mobile em versões português e inglês. Para a edição deste ano, tivemos um desafio interessante, transformar o relatório em uma das principais vitrines do reposicionamento da nossa marca e celebração dos nossos 30 anos. Junto com a consultoria Interbrand, planejamos uma pauta que, além de trazer os destaques de nossa atuação no último ano, conectou o nosso passado, presente e futuro. Tudo isso com conteúdos especiais, seguindo boas práticas de experiência do usuário. Esperamos que tenham uma ótima leitura.